A CIDADE NO BRASIL Gente do céu, não acredito. Essa vai boboa no Whatsapp. Que repleto estotânico. Olha a cara da fãs, meu Deus do céu, olha a cara da fãs, vai, vai, arrancha. Lise, estamos morrendo para ligar a moto, Lise. Oi gente, hoje eu vou dar uma voltinha de moto para vocês verem como que eu sou piloto de fuga. Vai lá. Tchau. 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 E aí, vamos lá! Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau, tchau. Não é verdade, não é verdade. Obrigado.